Me dá a foto do seu Nacré. Vamos voltar com essa reportagem e muitas pessoas naquela ocasião também se sensibilizaram bastante com o sumiço desse senhor. Alguns casos de desaparecimento acabam aí não tendo muita explicação, né? Como é que isso acontece? O que teria acontecido com esse idoso de 84 anos de idade que sumiu? Vocês lembram disso, né? Saiu da casa dele lá em Jardinópolis, foram vistos na rodovia, fizeram buscas em matas. Foi uma coisa impressionante. Cães, o pessoal de jipes, de peros, pessoal de bicicleta, de moto, saíram para todos os lados. Chegaram a encontrar a bicicleta dele, mas e o seu Nacré, gente? E aí o tempo foi passando. Vocês acreditam? Faz oito meses que o seu Nacré desapareceu. Foi em fevereiro e até agora não existe nenhuma pista que leve ao seu Nacré. Veja você, ele desapareceu antes mesmo de toda essa pandemia, de toda essa quarentena. As últimas imagens dele indicam que ele chegou até a rodovia Anhanguera depois de sair de casa em Jardinópolis. Mas depois ninguém sabe mais nada. Veja como é que está a família. Dona Maria não desiste de procurar pelo sogro. Ela conta que a família tem feito tudo o que pode para encontrar o seu Nacré, desaparecido há oito meses. O que você imaginar, a gente fez. Vocês foram no Nicrotério? Todos, quando foi corpo que foi encontrado, a gente foi atrás para saber se era dele. Tudo quanto é lugar. Até o córrego ali do Marinsé, que os meninos desceram de bote, para poder ver se via algum vestígio, alguma coisa dele engastalhada, alguma coisa. Mas nada encontrado. Naclério do Nascimento, de 84 anos, desapareceu em fevereiro. Seu Nacré, como é conhecido, saiu da casa onde mora em Jardinópolis para comprar pão e nunca mais voltou. Nestas fotos, ele aparece pedalando, próximo à rodovia que liga a cidade à rodovia Anhanguera. A família fez buscas por toda a região. A bicicleta do aposentado foi encontrada dez dias após o desaparecimento num canavial. Parentes do idoso foram até a delegacia em Ribeirão Preto pedir mais empenho nas investigações. Uma investigação mais dura, porque investigar hospital, asilo, microtério, a gente já fez. E vai fazer oito meses agora e a gente não teve nada de êxito nesses lugares. Então agora tem que ser uma investigação mais rígida. Então é pegar do primeiro ponto, que ele deveria ter feito e não fez, até o final, para descobrir o que pode ter acontecido. As câmeras de monitoramento da rodovia Anhanguera registraram os últimos passos do seu Nacré. Foram quase duas horas vagando por um trecho de pouco mais de dez quilômetros. O idoso parece estar perdido. Esta é a última imagem dele. O aposentado sai do canteiro central e vai atravessar a pista. Quando a câmera gira, ele desaparece. O que aconteceu com o avô ainda é um mistério para a Eliane. Parou ali, parou na pista. A imagem sobe, ele some da imagem e não tem mais direção. A gente não sabe se ele continuou atravessando a pista, se ele voltou para trás, se ele foi sentido Orlândia, se ele voltou sentido Ribeirão. Parou no canteiro. No canteiro central, ele some. Seu Nacré perdeu a esposa há dois anos. Foi quando a doença de Alzheimer se agravou. Ele tem cinco filhos, dez netos e cinco bisnetos. A família sofre com o sumiço misterioso do aposentado. A Nora reclama da falta de apoio e faz um apelo. A gente está sendo muito desprezado. Um cidadão de Jardinópolis está sendo muito desprezado. E isso machuca muito mais ainda, porque nós somos cidadão brasileiro. Então eu acho que o Brasil deveria dar mais apoio para esse tipo de caso. Ele não é jovem, mas ele era um senhor de idade. Ele já cumpriu a meta dele aqui. Ele já pagou os impostos que ele tinha de pagar. Tudo que ele tinha que fazer pelo Brasil, ele fez. Então eu acho que é digno da família e para ele, principalmente, saber. A gente tem, se ele está morto, ele tem que ter um enterro digno. Se ele está vivo, que ele apareça, que alguém ajude. Que a justiça corra atrás por nós. Porque nós já não temos onde correr. Infelizmente. Gente, é o seguinte, é uma situação muito delicada. Pode deixar a foto do seu Nacré aí. Porque ele desapareceu em fevereiro. Depois veio toda aquela movimentação de pandemia, quarentena. As pessoas não puderam sair de casa. E o seu Nacré em algum lugar. E ninguém sabia onde estava. É assim, gente. É difícil. É muito difícil. A família tem esperança de encontrá-lo com vida. Claro que tem. Mas também não pode descartar que há uma possibilidade, de repente, de ter acontecido alguma coisa. Mas é o que a família disse. Enquanto nós não encontrarmos, seja lá o que for, ou ele vivo, ou ele sem vida, a família não desiste. E está certo. Agora, é difícil, é muito difícil. E o outro caso também, que mexe bastante com a gente, e que eu recebo também várias mensagens, é do Wesley. A gente tem a imagem do Wesley também. Quem tiver, gente, qualquer informação do seu Nacré, entra em contato com a gente. Ou mesmo do Wesley, que já desapareceu faz já tanto tempo. Aliás, semana que vem é aniversário dele, hein? Dia 4 é aniversário do Wesley. Faz 14 anos. E até agora nada, gente. Até agora nada. Família já foi para vários lugares também procurar. Então, são dois casos que nós trouxemos no nosso Cidade Alerta. Do lado esquerdo, o seu Nacré, com mais de 80 anos. Do lado direito, o Wesley, que inclusive os pais já deixaram o emprego. Já não tem mais nada, né? Na verdade, quando você tem um filho desaparecido, você vai por tudo ou nada. Não tem cabeça mais para trabalhar. E os pais estão fazendo isso. Da mesma maneira que os parentes do seu Nacré também estão empenhados nisso. Situação difícil, né, gente? Dois casos emblemáticos no nosso Cidade Alerta e que até agora a gente não tem nenhuma informação. Nem de um, nem de outro. Eu espero, espero mesmo que a gente consiga ter alguma denúncia e que pelo menos, né, a polícia consiga ter alguma pista para chegar. Nesses dois casos. Queremos que os dois sejam resolvidos.